A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A floresta é um ambiente muito movimentado Homens e animais se cruzam o tempo todo Qual será a próxima armadilha do destino? Isabel já não deve receber palmadas nem castigo, pois é uma moça Ela precisa de carinho, de conselhos E conselho, vai adiantar? Agora ouvindo a senhora, compreendo que embora involuntariamente Vim perturbar a paz da família e sei muito bem o que eu vou fazer Vou deixá-los Ninguém está te enxotando daqui não, Luiz? Tu fica, eu falo com ela e mando que ela se comporte Não, não, eu sei que tanto o senhor como a dona Zéfa são meus amigos Eu lhe devo muito, seu Chico Mas num caso destes, eu devo me afastar Eu vou sentir tua farta, Luiz Eu já estou acostumada com tu Eu gosto das tuas conversas Do jeito que tu é prestativo Mas está certo Que isso, mulher? Tu há bem dizer, está mandando ele embora? Não, Chico, ele é bom Ele sabe compreender as coisas E a gente, embora sentindo a farta, deve acardescer Não, mas peraí Nós vamos perder um amigo pelas bobagens de uma criança? Jamais perderão minha amizade, seu Chico Hei de visitá-lo Algumas vezes O senhor poderá ir me ver quando quiser E mas pra onde tu há de ir? Num lugar como esse, um homem sempre se arruma Se tu fosse um dos nossos Mas não é? Sozinho, sem saber se defender? Ele chegou em té aqui sozinho, Chico E é um homem Deixa eu mostrar, decidi como quiser Já me decidi Se me dão licença, eu vou pro meu quarto Não tá aborrecido com a gente? Não Claro que não Minha boa, dona Zefa Me abençoe Como fez naqueles dias em que eu estava doente Que Deus te abençoe, meu filho Mas não quero minha despedida e tu Não é despedida Apenas uma boa noite Mãe Zefa Porque tudo não há de ser diferente Espera aí O que é isso, Zefa? Tu tá abraçando o moço Velho Chico está com ciúmes, né? Que bom, hein, mãezinha? Seu Chico É? Dá licença Pra que eu beije esta santinha Hoje é tarde que tu já beijou o cabra da peste Agora o seu abraço Velho Chico Velho Chico é o Rio São Francisco Jamais sei de me esquecer o que fez por mim Muito obrigado Para com isso, seu maluco Já se viu um homem beijando homem? Eu costumava beijar meu pai Beijo amigas e amigos Boa noite Tu ouviu, Zefa? Me beijando como se a gente fosse duas mocinhas Quais esses moços da cidade? Ele gosta da gente, meu velho Eu também gosto do peste Mas é um querer bem de homem Tu entende, né? Não é de entender Tu também sentiu vontade de beijar ele Como se fosse um filho, né? Bom Não é isso que eu senti É, mas eu vou sentir falta do danado E eu, então, sim Vai sentir falta, mas Ah, vem chotando o moço Eu sou mãe, né, Chico? Eu preciso ir lá pela minha filha Então, Beto O que achas da minha ideia? De minha parte eu concordo Mas tu achas que a comada e o Chico vão consentir? Eu saberei como falar com eles E a Isabel Ah, essa ficou radiante de alegria Tá certo Tu quer ajudá-la Mas não haveria um outro meio, não Claro que existe Um dos irmãos menores poderia acompanhá-la Mas o que eu estou mesmo é Querendo afastá-la do seu Luiz Ah, tu não confias no moço Ah, e pode alguém confiar num homem? Tu mesmo, nos dias em que André esteve aqui Não falaste que banho no Iguarapé era gostoso? E não é Tu gosta, não gosta? Mas o que querias mesmo é que eu emprestasse o maiúmeu pra ela Querias vir a dona de pernas de fora Deixa de tulis, Lilo Deixa de tulis A gente estava falando da Isabel Sim Pobrezinha está fantasiando coisas E o Luiz, diga-se a verdade, né? Ele é moço pra virar a cabeça de qualquer um Ah, então confessa que acha o rapaz bonito, né? Acho, acho muito bonito Mas achar bonito e querer alguma coisa com ele Ele vai a uma distância muito grande, não é, Beto? Tu podes achar um rapaz bonito sem maldade Mas se eu acho uma moça bonita... Também não me importo Tu falava da Isabel Pois é, a Isabel ela já não consegue esconder de ninguém que está fascinada pelo rapaz E ela bobinha ainda Fala, fala baixo que ela pode escutar, mãe Escuta não que ela já está no segundo sono Mas vamos dormir que amanhã tem que madrugar, viz? Não demora e o galo vai cantar pela primeira vez E tu está aí morcegando por lá casa que nem arma penada, homem É, eu não posso dormir Me levantei pra pitar Continua dormindo Ainda não preguei o oito, hein? Eu vou passar um cafezinho pra nós, viu? Foi que te tirou o sono, hein, Chico? Eu pensando nesse calço Da menina e do moço? Bobagem, meu rei Será que... E o que, Chico? Não pode acontecer dele também Vim gostar da Zabé, não pode? Tu te esquece que ele está casado? Bom, casou, mas está largado da mulher E dizem que agora já tem o tal de divórcio Cara, bobagem, meu véio Eles têm uns dez anos mais que a menina Mas isso importa? Os homens não dão muita importância pra essas deferências Ah, mas... Mulher, agora falando sério É que seria um bom arranjo Ele deve ter dinheiro Os presentes que ele deu pra gente E que tenha Só serve pra piorar as coisas Que casa, enjoa e se manda daqui Aí é muito pior É, tá certo Vamos deixar contar Pra ver como é que fica Estamos apresentando Boronga, Terçado e Coragem Vê se convence eles de Lourdes Eu espero que sim Ah, morar contigo Eu nem acredito que isso possa acontecer Vamos torcer pra que eles deixem Vou até fazer uma promessa Bem, agora me deixe a sós com a comadre Que ela já vem vindo Eu vou lá pra fora ver se encontro o Luiz Estou sentindo tanta falta Até já Olá, Luiz Oi, Isabel Tu sentiu saudade de mim? É, ontem mesmo nós nos vimos Foi ontem Foi anteonte Mesmo assim, é pouco tempo para se sentir falta de alguém Ah, o Beto também veio É, veio Foi arrumar a canoa e ficou lá com meu irmão vendo ele pescar Foi bom que eu estou precisando falar com ele Até já, Isabel Eu posso ir contigo? Não, não Não que tu falas muito iria espantar os peixes Sim Oi, Beto Como tá, Luiz? É, Beto Será que podemos conversar um instante? Não se importa de andar um pouco? Claro que não Tá precisando de alguma coisa, Luiz? Tu tem dinheiro comigo Não, não, não Não se trata de dinheiro Beto, eu estou querendo trabalhar Aqui? Neste seringal Se me aceita Mas de preferência afastado do tapiri do Chico Tu não te desentendeste com o compadre? Não, não, continuamos bons amigos Bem, eu já conheço este trecho do Igarapé Que era um lugar mais afastado Tem uma colocação no interior da mata Mas é muito isolada É o que me serve Pois eu pensei que iria ficar perto da cidade Me falaram em seringais cultivados Tá com vontade de plantar seringueira, é Pra dizer a verdade, ainda não sei bem o que é que eu quero Mas, Digo, Luiz, Beto Como é essa história de seringal cultivado, hein? Sei por alto Só o que li Mas em Rondônia Na Bahia No Espírito Santo Espírito Santo até que seria uma boa O Tiratema É o nome do seringal, não sabe? Fica perto de Vitória De Vitória a São Paulo De avião É bem perto, eu sei, eu sei Já não me serve mais Mas conte-me Como se faz isso? Eu sou curioso Somos, né? Além da curiosidade Tens dinheiro Que daria pra comprar um bom pedaço de terra Me fale É preciso muita terra? Eu recomendo no mínimo 50 hectares É 5 mil metros quadrados, mais ou menos Eu não sei bem, não É muita terra, né? É, mas a produção é boa Olha, segundo os técnicos Depois de ter as árvores No primeiro ano de sangria Pode-se tirar 350 quilos de borracha seca Por 100 metros quadrados Isso não é pouco, Beto? A produção vai aumentando de ano pra ano No sexto ano de sangria Um seringalista já poderá ter uma tonelada por hectare Nos cinco anos o sujeito já paga a terra, né? Ah, é possível, sim Mas terá outras despesas Trabalho de terceiros Terceiros, seringueiros É E qualquer terra certa? Ah, claro que não, Luiz Quem poderia te informar melhor, não sabe? É o meu amigo, o anticompanheiro, o Zé Que todos tratam de mineiro Mas tu tá vendo a terra aqui Onde as seringueiras nascem Sem que alguém precise tratar Compreendo Esta terra tem um pouco de argila, né? Esse barro meio esbranquiçado É, é isso mesmo Precisa água Mas que não fique com o chão encharcado Terreno levemente inclinado, bem drenado É, é isso aí Lugar com cascalho, areia Não serve pra seringueira, não Seringueira gosta d'água Mas precisa se ver no local Chove pela manhã ou à tarde, né? Até isso, é? É, claro O corte é feito na parte da manhã E se chover nessa hora, já se viu, não é? Depois tem que preparar o viveiro pras mudas O jardim clonal, a enchercha Chega, chega, chega É tão trabalhoso ou mais que plantar café E se aqui temos seringueiras nativas É, eu quero ver se fico por aqui Mas esse teu companheiro tal de mineiro Deixou isto e foi trabalhar com seringueiras cultivadas, né? É, foi Foi como contratado, vice Agora tá bem Tem casa na cidade E é dono de um viveiro Viveiro? Sim Ele vende mudas de seringueiras já enxertadas, não sabe? E então, vai me aceitar? Bom, tudo e certo que deseja ir para um posto bem afastado Isso mesmo Lá para aqueles lados onde o sargento ergueu seu tapiri Sendo assim, apareça no barracão e acertaremos tudo isso Feito Deixar a menina ficar no seu barracão durante uns tempos? É, uns três meses, pelo menos É, porque ela ficou entusiasmada com a ideia de aprender a ler E será que aprende? Aprende sim, comadre Tendo as primeiras noções Lendo ainda que mal Com o tempo e com os livros que eu vou dar a ela Em pouco tempo estará alfabetizada Foi assim que o Beto estudou Ela vai me fazer falta aqui em casa, comadre Eu tenho uns pequenos É, que já não são tão pequenos Já estão pescando E eles podem transportar água Ajudar a comadre com muita coisa, né? Bom, em outra ocasião E eu acho que não ia deixar Mas no pé em que as coisas ficaram Acho que é melhor para ela Eu vou falar com o Chico Ele vai concordar, eu tenho certeza Se ele topar Hoje mesmo a Azabel pode voltar com a comadre Isso vai ser bom para ela E assim ficar afastada do moço É dois proveitos num saco só Então a Azabel vai ficar morando com a gente de luz Por uns tempos, Beto Ela se entusiasmou muito com a ideia de estudar E a comadre também achou boa arrumação Porque assim afasta ela do Luiz Cada um trabalhando de um lado O resultado é esse Mas de que estás rindo, Beto? Olha, o Luiz esteve conversando comigo, não sabe? Eu não sabia que tu estava tratando de convencer A comadre Zé e o Chico Para deixar a menina passar uns meses com a gente Mas o que queria o Luiz? Trabalhar E concordei em mandá-lo para uma colocação bem afastada Ah, mas então mesmo que a Azabel não viesse Estariam mais afastados do que agora estão Como estariam mais afastados? Sim, porque o Luiz Terá que vir me entregar a borracha, não sabe? E a Azabel aqui? Mas se ele vai ficar longe, ele só poderá vir de 15 em 15 dias Bom, agora já está feito, né, mãe? De qualquer maneira, a Azabel é que sai ganhando Bonita como é, aprendendo a ler Eu também quero bem a menina E aqui ela poderá melhorar muito Que fique, vamos ajudá-la Quem será estas horas? Ah, é o Rafael de Luiz Vamos subir, Rafa A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu 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 Obrigado.